O Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a Terra, Isaías 54, 5. Com tantos testemunhos miraculosos à nossa volta, perguntamos-nos como seria possível fugirmos de Deus. De alguma forma, no entanto, é o que fazemos. Vivemos em uma galeria de arte da criatividade divina, mas nos satisfazemos em manter os olhos fixos no carpete. Da próxima vez que você ouvir um bebê dar risada ou ver uma onda no mar, tome nota. Pare um instante e ouça enquanto sua majestade sussurra muito gentilmente. Eu estou aqui. Max Lucado Obrigado.